Olha aqui minha gente, como é que tá a situação aí da meteorologia lá, aí na região de vocês, gente, porque aqui 34 graus hoje, voltando pra atorar mesmo, gente, já passei até mal, já dá vertigem, sabe como é aquela tremedeira, aquela coisa, sabe? Por isso que eu tô gravando aqui, dentro, que eu liguei até o ar-condicionado e gravei um pedacinho de vídeo lá fora, mas vai ficar pro final, gente, mas então, os cachorros tão latindo pra caramba, quando tão latindo, tem alguém tocando a campainha, que a minha campainha é um sino, né, porque eu já coloquei mais três campainhas e tiraram, né, uma parte, que a outra fica dentro de casa, não serve pra nada, deixa eu dar uma olhadinha, gente, já volto. Alarme falso, gente, é que a minha vizinha Bel, ela ama cachorros assim como nós aqui também, minha família e eu, e ela acolheu cinco cadelas, né, umas cada vez de rua, são lindas, lindas, muito bem cuidadas, e quando ela sai, que ela vai na mãe dela, ou resolver o problema, né, elas ficam assim, ó, apreensivas, late, 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 quando ela chega, para, parece que não tem cachorro nenhum ali, aí fica só meu ósseo aqui latindo, mas, gente, então, então, vamos lá, eu parei há um dia mesmo, gente, calor, calor demais, eu fico imaginando quando o verão chegar, né, que vai chegar esse mês, se eu não me engano, né, setembro, outubro, é, deve ser, não, acho que é dezembro ainda, né, mas já tá, ó, dourando, dourando, dourando o lombinho aqui da véia, gente, mas então, é, hoje eu assisti poucos canais, e caí, como sempre, né, eu assisto o tiozinho, fiquei bem apreensiva, né, com o que aconteceu lá com ele, né, foi na rola de pressão, graças a Deus, né, Deus deu livramento, aqui em casa já aconteceu isso quando eu era jovem, graças a Deus, a minha irmã tinha acabado de sair da cozinha, para recolher roupas na corda, quando explodiu a panela de feijão, ficou assim, era a telha, é, telha francesa, né, de barro, né, que ficou antes, a marca, né, a marca lá nas telhas, que eu não tinha como, só se tivesse o telhado todo, né, e rebentou, assim, um buraco bem grande na parede, assim, atrás do fogão, claro que ali a gente mandou fechar, mas foi horrível, e eu lembro que eu era jovem, eu estava fazendo magistério, e estudando na sala ao lado, que era uma saleta, que a gente dizia, né, a dispensa da casa, e quando eu escutei o barulho, eu pulei para as bairras da mesa, só saí, estava em choque, só saí, depois que minha mãe me tirou, e o bairro inteiro ouviu, vieram muitas pessoas aqui, então, graças a Deus, ele teve um livramento, né, tem que ter muito cuidado com essas coisas, assim, de, quando eu estou cozinhando, eu sento aqui na minha poltrona do papai, aqui na cozinha, e fico aguardando, eu não sei porque, se eu esquecer, eu lascou, né, então, minha gente, eu estava assistindo o vídeo do tiozinho, ele falando do vídeo da Maria Nordestina, a respeito do Nael Colatino, assistiu dele, depois eu fui lá assistir, da Maria Nordestina, também assisto todos os dias, e foi cair lá no canal, de que a Maria Nordestina estava dizendo, que é natureza selvagem, né, assisti o vídeo dela e fui lá, é, apurar os fatos, né, no canal desse rapaz, então, gente, ele fala sobre o Nael Colatino, eu fiquei, assim, chocada, e o mosquito já está começando a chegar na Zara, fiquei, assim, chocada, porque, é, o rapaz estava na casa da mãe dele gravando, né, e deixou bem explicado, que ele chama o senhor que ele ajudou, que estava passando necessidade, ajudou através do canal dele, pedindo doações, para ajudar o compadre, o compadre Bina, um senhor, é, é, bem conhecido ali na área deles, e que estava passando necessidade, inclusive, nem cama para dormir tinha, tem, né, então, esse rapaz, desse canal, é, fez uma campanha, e as pessoas estavam passando pix para ele ajudar, sendo que ele explicou o seguinte, gente, gente, foi o que eu entendi, e já até me inscrevi no canal dele, que eu gostei, é, canal, assim, de roça, né, na zona rural, eu gosto demais, então, ele explicou o seguinte, que estava gravando, lá na, na casa desse compadre Bina, que está passando por uma fase bem, é, de pobreza, está de pobreza mesmo, gente, e, e, então, desculpa, o Nael Colatino, que tem o contato dele no WhatsApp, é, disse que ia fazer um pix, e fez um pix, 200 reais, no dia que ele estava, né, gravando e tal, de 200 reais, sendo que esse rapaz, ele trabalha em várias outras coisas, sabe, no interior mesmo, lá na roça, trabalha, e não tem tempo, tempo, assim, suficiente, toda hora para gravar um vídeo, o que aconteceu, ele disse que, tipo, hoje, o Nael Colatino mandou o pix, 200 reais, para ajudar o compadre Bina, e, eu acredito que ele não esperou chegar no outro dia, o Nael, no outro dia, não esperou chegar, para que ele fosse lá, doar o dinheiro, e gravar o vídeo, né, e aí, ele diz que o Nael Colatino foi no canal de um, um, rapaz também, que gravou lá no compadre Bina, e nos comentários, falou, que esse rapaz, né, que ele mandou os 200 reais, é, tanto bloqueou ele, quanto não gravou nada, dizendo sobre a doação de 200 reais, que ele mandou, o compadre Bina, o rapaz é, super modesto, sabe, você vê, na verdade, gente, é assim, é tudo virtual, a gente não, não tem aquele, né, aquela visão, né, assim, microscópica, para ver o interior da pessoa, mas, pelo que parece, no canal dele, desse rapaz de natureza selvagem, é uma pessoa íntegra, sabe, certinho, estava gravando ali na casa, muito mídia da família dele, da mãe dele, cheio de pessoas lá, muito legal, e, enfim, desculpa, o que deu para eu entender, é que ele recebeu o Pix, tipo, hoje, mas, como ele tinha outro serviço para fazer, ele não foi no compadre Bina gravar, lá, dando os 200 reais do Nael Colatino, e o Nael Colatino ficou pé da vida, e, segundo esse rapaz, disse que ele foi no canal do outro, o rapaz estava gravando no Bina, no compadre Bina, e falou que, além de ele ter sido bloqueado, ele não gravou o vídeo, indo doar os 200 reais que ele mandou. Gente, eu não sei da parte do Nael, porque eu procurei aqui, e ele não gravou nada a respeito, né, Então, mas o que eu acho, gente, o que eu acho, é que quando a gente doa alguma coisa para alguém, está precisando, não precisa, né, gravar um vídeo, olha, eu estou aqui doando, se bem que, de repente, o canal Natureza Selvagem estivesse fazendo esse tipo de trabalho no canal dele, conseguindo doações, ir lá gravando, e falando com o compadre Bina quem é que doou, né, Mas, mesmo assim, gente, se for dado de coração, qual é a necessidade, né, de achar que tem que ser gravado, colocado o nome ali, sabe, para ser mais exaltado do que já é, né, gente, eu acho que é muito desnecessário, eu já doei, e dou para tantas pessoas, jamais vou ouvir aqui falar, abre vídeo, olha, eu doei para tal, 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 nossa, eu ia passar a semana inteira só gravando vídeo, falando que eu doei para tal, 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 porque, sabe, a verdade, quando a gente doa de coração, Deus aceita, Deus se alegra, mas quando a pessoa doa para poder se chamar atenção, para ser, né, ali exaltado, nossa, doou tanto, tal, tem muitos canais que fazem isso, dou, né, e grava, olha, está passando o pix aqui, grava, e quando chega lá para a pessoa, quer que a pessoa grave também, para dizer que recebeu aquele, sabe, eu acho isso, é, inútil, não sei, com relação a, como eu disse, se o Nael Colatino rebateu esse vídeo, não, porque pelos títulos ali, pelo que eu assisti, não tem nada a ver, não rebateu, mas o que o rapaz do canal Natureza Selvagem afirma, é que o Nael disse no comentário de um outro canal, que ele dou R$ 200,00 um dia anterior, não, no mesmo dia, no mesmo dia, o rapaz disse, na hora que ele me mandou o pix, o Nael Colatino me mandou o pix, assim, ele já foi no outro canal do colega e falou que eu bloqueei ele e não passei o pix, não fiz o vídeo lá com o compadre de Bina, passando os R$ 200,00 para ele, aí eu acho meio, né, pô, é muita pressa, se você acabou de passar o pix hoje, deve imaginar, pô, e o outro, o rapaz ainda falou, ele podia ter falado comigo no zap, ô, não vai gravar o vídeo hoje não, tal, tal, mas não houve essa conversa ali, já que tem o WhatsApp, né, os contatos eles têm de um com o outro, e enfim, foi precipitado demais o Nael ter ido lá no canal do outro colega e ter botado esse comentário, né, gente, é brincadeira não, né, tudo por exaltação, tudo para ganhar mais seguidores, nossa, eu penso que ninguém está confortável com o que Deus abençoa, né, sempre querendo mais, mais e mais mais, mas enfim, eu estou passando aqui o que, através do canal do tiozinho, aí fui na Maria Nordestina, que todos os dias eu vou, aí da Maria Nordestina eu fui cair no canal Natureza, selvagem que é desse rapaz, que estava fazendo a campanhazinha para ajudar o compadre Bina, e eu assisti o vídeo dele, e ele declarou exatamente isso, não estou acrescentando, nem diminuindo, nem o pigo, nem a vírgula, tá bom, gente, é só um comentário para a gente ficar aí, né, interagindo, com certeza, trazendo as novidades, se bem que quem trouxe, vou deixar bem claro, foi a Maria Nordestina, né, e depois o tiozinho, assistiu ela, que fez o vídeo dela, e eu estou fazendo o meu, tiozinho, desejo melhoras, né, mais calma para você, tudo vai dar certo, tá bom, beijando seu coração, Maria Nordestina, um abração, lindona, obrigado por você estar sempre vindo aqui nos meus comentários, sempre será bem recebido, tá, show de bola, e simbora para frente, que ela está bem risco, Criançada, nem com ar ligado A varetinha tá virada aqui Pra cima de minha carcaça Olha, tá brava, nossa Deus me livre, que Deus tenha Ainda tem mosquito ainda Piedade da gente nesse verãozaço, né gente Tô rezando Hoje nós temos live, né Às 20 horas, quinta-feira Dia 7 Se não me engano, dia 7 Tomara que não caia no temporal antes, né Porque sempre cai no temporal A energia, ou a energia acaba Ou a internet mete o pé Mas gente, então vamos falar de quem Eu sei que vocês gostam Tem pessoas que falam, só falam junto sem arrocha Mas ela pede pra ser falada, né gente No vídeo anterior Ela e a André, Deus me livre Só daqui de Torá, que vê assim A vegetação seca, seca, seca Vai conhecer uma fazenda Eu ri, eu ri, gente Não pensem vocês que eu tenho raiva dela, não Porque eu me divirto com ela Com as loucuras e tretas dela Aí ela ia Oh, que lugar lindo Ai, que lugar lindo Aquela casa lá E puxava um pouco o zoom Não via nada Olha a coruja Não puxava o zoom Não via coruja Olha os boizinhos Não via nada Aí só via mato Olha aquela casa lá Que não sei quem já morou Pá, ninguém Olha, nos comentários Só dá isso Cadê a casa? Cadê a fazenda? E blá, blá, blá Sabe? Uma coisa assim Nossa Ela tem tanta coisa ali Conteúdo, né? É próximo da casa dela Aí se caminhar Aquilo tudo Debaixo do sol quente Sol quente Pra mostrar só a rua E mato E não mostrar as coisas, né? As belezas que tem ali A Isabel Tá próximo dela, né? Aí o povo cai na carcaça dela E ela fica com raiva De quem comenta sobre ela Nos canais, né gente? Mas, ô meu Deus Mas tem pêndulo aqui Não tá me deixando em par, não Já, já Eu vou jogar o SBP Porque eu tenho que colocar o SBP Tem que sair Porque eu tenho alergia Enfim, criançada Mas então Aí, hoje Já assisti uma parte do vídeo dela Falando, né? Mostrando os remédios, né? Que ela comprou Pra vaquinha, mococa Tem um leite Tem um leite em lata Que tem esse nome Se eu não me engano Vaquinha, mococa Alguma coisa assim Ou mococa, né? Alguma coisa assim Mas, enfim Eu ri Eu tive que rir também, né? Primeiro porque Ela comprou lá a injeção Comprou a vitamina Aí, pá Aí, vai quando chega Na hora de gravar O seu Zé lá, né? Com a seringa na mão Pra aplicar a injeção Ela disse Não pode Porque não sabe Se o YouTube vai aceitar Aplicando uma injeção Não acredito Que não tem nada a ver, né? Pior É o que sempre tá fazendo No final do vídeo, né? Tudo legal e tal Aí, aparece chapando o coco Bebendo É montinho É vinho É cerveja É reine É peitou Não sei Aí, eu acho que isso Que é feio, né? Gente Fica mostrando Uma coisa particular Que pode Pô, terminou o vídeo Já vai Enche a cara Mete o pé na jaca E mostra sempre Bebona já Dançando Coisa que não faz normal Quando não bebe, né? Então, acho que isso Que é feio E aí, eu ri demais Quando ela falou também No vídeo de ontem Ai, olha Eu quero Eu aceito ser caseira Toda terra que ela vê Os outros querem, né? Eu aceito ser caseira Meu sonho É morar numa roça assim Ser caseira Cuidado Gente Se ela morar numa chácara Que não tem animais Só tem aves, né? E não aguenta Tá dizendo Que vai vender Que já vendeu Que vai morar em outro lugar Porque não aguenta Imagina, gente Aí os outros caem de pau Até os inscritos dela Caem de pau Não aguenta viver na chácara Sozinha Por isso que está desfazendo Aí vai gravando Aí não pode ver uma casa Que vai Com o sítio Que quer morar ali Como caseira Dá pra entender, gente? Parece um balde Não é pneu Mas, enfim Aí, na hora lá Da aplicação da injeção Ela divulga O seu José, né? Ela divulga Fala, ó, gente Aqui Não é me desfazendo dele Com certeza que não Mas ela diz Eu ri, gente Eu ri Todo mundo vai assistir Ou se já assistiu, riu O seu José aqui, ó Ele cuida muito bem dos bichos Ele é Como diz Cavaleiro Não, é um outro nome Que eu esqueci e tal Mas, ó Quem precisar aí Dele cuidar do seu bicho Faça contato com ele Que ele cuida muito bem A gente dá pra perceber Que ele cuida realmente muito bem Pela vaquinha mococa A gente percebe Que ele cuida Que, sabe? A bichinha toda, né? Gorda, forte Ela não tem carrapatos Né? Tá muito bem saudável Quando anda, né? Parece que os quartos Tá caindo, caindo Assim, né? Nossa Dá pra ver Que cuida super bem O ursinha rocha Não era pra você ter falado Isso no momento Que ele ia aplicar a injeção E dizer que ele cuida muito bem E ele ainda cobra baratinho Ele ainda fala É, eu cobro baratinho Pra cuidar dos bichos Porque se realmente acontecesse isso A mococa tava forte Tava sem carrapato Carrapato é uma coisa que dá nos bichos mesmo, né? Onde vive, assim, no roçado Coisa toda, cheia de mata Enfim, é natural Mas também a gente tem como combater, né? Se não, morre lá com a doença do carrapato Aí tu pagou essa gafe, né? Pagou, porque você ganhou a mococa Toda maguinha Maguinha, maguinha Tanto que você tá gastando dinheiro aí, né? De remédio pra cuidar dela Mas é isso aí, né, mãe? Se bora pra frente Porque através, gente Vou ter que me preparar Porque daqui a pouco Eu vou receber todos vocês Ao vivo e à costa E fica na sequência aqui A história da família Pidona Pidona Gente, não sei Na verdade eu não consegui encenar direito No início eu até ri Porque, sabe? É a primeira vez que eu tento fazer assim Né? Um personagem diferente Não deve ter ficado engraçada Mas foi o que eu assisti dela hoje Fingindo que está chorando E dizendo que é se mudar Que é se mudar Fora a filha dela Que é o polso de ignorância Que abriu um vídeo Escolachando todo mundo Eu sei o que Eu tô achando Eu tô achando Que elas não conseguem se conviver As duas dentro da mesma casa Não tá dando pra conviver Gravando ali Sabe? O mesmo vídeo e tal Elas devem brigar Tanto que a Maria Pidona Diz que tá de ressaca Ressaca Porque passou a noite Em claro Em claro Não dormiu Mas é tipo assim Não dormi nada Mas quando eu acordei de manhã Quer dizer Não dormiu nada Mas quando acordou de manhã Ela dormiu, né? Com certeza ela dormiu Então tá uma briga danada E eu tenho certeza Que a Maria Pidona Que a Maria Pidona Tá sentando Cacete Que mede 3 metros e meio E por 2 metros e tal E ela tem terra pra caramba Semeou Mas eu acho que ela tá revoltada Chatechata Que vai até agora Ficar mostrando pra gente Que ela tá cuidando da horta Mas não vai dar certo Aí ó Tá ó Voltando pra atorar Na família dela Vai seguir Segue, gente Aguardo vocês hoje na live, tá? Às 20 horas Chega na hora certa Não quero ninguém chegando atrasada, hein? Tá achando é mentira E de beijo pra vocês Dê no coração de vocês Beijos! Olá Olá, meus amores Seja bem-vindo você Caiu aqui de paraquedas No meu canal Esse canal maravilhoso Esse canal lindo Eu tô aqui Eu resolvi abrir esse vídeo, né? Como todos os outros dias, né? Cheio de mentira Ó o vento Pra contar pra vocês Eu não quero contar pra vocês Mas eu vou contar pra vocês O que tá se acontecendo aqui comigo Não era pra eu falar Mas eu vou falar Meus amores Antes de eu começar a falar, né? Chorar, me engar Deixa o seu like Compartilha com as pessoas Que vocês gostam Então é a minha família Minha família Não vale nada A minha família Só quem vale da minha família Sou, eu sabe? Então eu tô querendo ir embora daqui Tem um assentamento O rapaz trouxe, né? Os tijolos Tudo revirado A gente paga, né? A gente paga, né? Mas vocês sabem, né? Meus amores Tudo é assim Tudo jogado, largado E minha família Olha, do fundo do meu coração Eu peço que eu ore por mim Olhe por mim Porque eu sou uma pessoa Que só fala a verdade, né? Meus amores Eu gosto da minha mãe Mas eu quero ficar bem longe Da minha família Sabe? Eu não aguento mais Essa noite Eu não consegui dormir Tal de ressaca Também, né? Chapei umas e outras Para arejar, né? A mente Então eu peço Que vocês olhem por mim Adrele também É outra preguiçosa Assim como eu Filho de peixe peixinha, né? É preguiçosa Aí tem também Esse canal de Alain Oliveira Eu até rio Me distrai Porque ela só fala a verdade Sabe, meus amores Quando ela fala mal de mim Mesmo assim Eu assisto Porque ela só fala a verdade Ela me incentivou Até fazer uma hortinha aqui, né? Comprei, né? Gastei já um dinheiro Que eu não tinha Para comprar esse mente ali Mas agora eu estou pensando E embora Que eu não vou ter capacidade De cuidar dessa horta Daqui a pouco Vai começar a crescer ali Os couve Os coentos E eu não tenho saco Eu não gosto Eu realmente não gosto O meu negócio É só gravar para vocês Mesmo Eu tenho uma mentirada toda Já estou dizendo Saco cheio Porque eu tenho que gravar Escondendo O ponhão De bar da cama, né? E agora Adrele morando aqui Também não faz nada A garota é preguiçosa Vive de bunda Para o ar, sabe? Assim, como eu, né? Como eu, na verdade Mas minha família Da minha família O ser humano é muito maldoso Muito maldoso Da minha família Pera aí que eu tenho que chorar um pouquinho Chorar Oh, cebola Forte, forte Aí, meus amores Como eu sou A minha família Eu quero Eu gosto da minha mãe Mas eu quero morar Bem longe da minha família Porque eles não valem nada Eles não valem, sabe? Não valem um tostão furado Não valem no cuco Para o que tu roi Então, meus amores Eu conto com vocês Em oração Em pixo Estou querendo me mudar Claro que eu não vou Vocês vão perguntar Mas Maria Maria E todo o material Que você comprou Para o assentamento É tudo, né? Mentira E tudo Que você vendeu a casa E agora comprou de novo Com dinheiro Que você ia vender O assentamento Cadê esse material? Então, meus amores Está aqui Mas eu desgostei Não pense que eu vou vender A minha casinha Que nunca vendi, né? Não Eu vou Meus amores Eu estou tão emocionada Eu estou muito emocionada Eu sou uma pessoa Muito emotiva Sabe, meus amores Então, meus amores Com a ajuda de vocês Eu quero que vocês Mandem pixo para mim Assim, a torta direita Sabe? Arrebentando a boca O balão Para eu poder comprar Uma casa bem longe Da minha família Que essa família Essa família Só tem ser um mal Um mal doze Eu estou muito emocionada Estou de ressaca Então, ourem, meus amores Porque Não vou nem mostrar O Janinha para vocês Que só essa cara de bunda Que o Bolambena É chorando Eu acho que eu já vou Emocionar cada uma de vocês Ore, ore Porque abram suas carteiras também Mandem bastante pixo Porque não aguento mais Que as condensas Estão em uns bar da cama Aturando essa adrela Que não faz porra nenhuma Então, meus amores É a galinha 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 dos outros Eu estou com a preguiça Eu nem agoei Essa horta Hoje eu nem vou agoar Para mim Morra Tu queres saber Eu sou tremendamente Preguiçosa E Andriele Vão lá, gente No canal da Andriele Também É outra mentirosa Mas assim, né Vai ajudando Ajudando Quem saiba Ela fica rica E sai do meu pé Desencrava do meu pé Um beijo Um beijo para vocês Amanhã Nem sei se eu vou gravar Mas eu vou Eu gravei um vídeo hoje Aí deixei pela metade Eu estou gravando Só Deus sabe O que eu estou passando Na minha vida Na minha vida Vocês não tem noção A família Família enrolada Família safada Nojenta O povo maldoso O povo maldoso Deus abençoe vocês E a carteira de vocês Tá? Meu pixo está aqui Na descrição Como sempre Meus amores Manda peixinho Para a Titi Titi